Tá aí ó, o banheiro, aqui é a janela do banheiro, aqui é a entrada dos banheiros, já estamos bem adiantados na obra aqui ó, esse aqui, essa parte daqui é o bar, já ficando, começamos a bater já também ó, as vidas, ligamento, aí ó, aí aqui é o bar, aqui dentro, aqui é a parte do bar, o que você está vendo aí, aqui é o bar, onde vai ter o balcão aí, esse balcão vai vir fazendo L, aqui ainda também, aí estamos fechando o rádio aí também já, tá aí, ligamento aí, aqui, vai dar aqui, vai entrar nesse cantinho aqui, vai entrar na churrasqueira, junto do bar, e aqui, você está vendo aqui, é a cozinha, está aqui, também, está bem adiantado já também ó, amanhã nós fechamos ela todinha aqui, no ponto de rádio, e já começamos a montar os rádio também, você que está chegando no canal, se inscreve, deixe o seu like aí, para estar ajudando o canal a crescer aí pessoal, vamos compartilhar esses vídeos aí, é isso aí, estamos aqui ó, fazendo esse vídeo exclusivamente para vocês aí, que está aí, acompanhando nossos vídeos aí, e eu agradeço a todos vocês que andam assistindo nossos vídeos aí gente, vamos se inscrever no canal, para ajudar o canal a crescer aí, olha aí, já estamos batendo rádio, todinho, caixamento aí ó, o ligamento aí ó, concretando, já está concretado também ó, 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 Obrigado.